olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então olha só eu vou trabalhar com outra cor tá pra vocês conseguirem visualizar ok então aqui ó no cantinho eu tenho três arquinhos eu vou vir aqui nesse cantinho central tá e vou contar aqui ó um ponto baixo 2 3 4 aqui no quarto eu vou amarrar o meu fio tá então aqui eu amar o meu fio e vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito e aqui mais 19 tá então aqui eu tô no direito do motivo ou virar para o avesso aprender aqui na no arquinho com um ponto baixo ok vou fazer uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar na no arquinho vou fazer a primeira carreira aqui do motivo tá então um ponto baixo 2 3 4 uma correntinha de espaço 1 2 3 4 uma correntinha de espaço vou repetir mais uma vez mais uma vez 1 2 3 e 4 ok vou vir aqui no arquinho e vou aprender com um ponto baixo tá então aqui ficou a primeira carreira bom a segunda carreira uma duas três correntinhas vou vir aqui no próximo arquinho vou fazer um ponto baixo tá vou virar a peça ok aqui eu vou seguir fazendo exatamente igual a segunda carreira do motivo então aqui ó no primeiro ponto baixo vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar aqui no ponto seguinte dois pontos altos fechados juntos aqui no seguinte dois pontos altos fechados juntos e aqui no seguinte dois pontos altos no mesmo lugar uma duas três quatro correntinhas segura aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no primeiro eu fecho com um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas e aqui vou repetir novamente por um vamos seguinte e começa a fazer novamente a mesma coisa ok quando chegar aqui eu venho mostrar pra vocês então olha só ficou assim ok agora vou fazer uma duas três quatro cinco seis correntinhas ouvir aqui nesse arquinho um ponto baixo uma duas três correntinhas ouvir aqui no próximo arquinho e faço um ponto baixo tá agora eu vou virar aqui a peça ouvir aqui no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo vou fazer um ponto alto sem terminar e novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto sem terminar tá agora eu vou vir aqui na correntinha seguinte tá essa primeira correntinha e vou fazer um ponto alto sem terminar vou vir aqui na correntinha seguinte e faço um ponto alto sem terminar e arremato agora vou seguir fazendo a terceira carreira do motivo tá 12345 aqui no primeiro ponto alto um ponto alto sem terminar aqui dois três quatro cinco e aqui o último seis arremato deixando dois e arremato e aqui vou seguir fazendo a mesma coisa tá é só seguir fazendo igual ok quando chegar aqui no final eu venho mostrar pra vocês onde aprender então aqui pra terminar eu venho aqui diretamente tá na argolinha e faço um ponto baixo vou virar a peça vem aqui nesse espaço e faço a última carreira aqui três pontos baixos uma duas três correntinhas e aqui mais três pontos baixos então é só seguir fazendo exatamente igual tá quando chegar aqui no final eu venho mostrar pra vocês então aqui pra terminar eu tenho aqui o último espaço então aqui vou fazer um ponto baixo dois três uma duas três correntinhas e mais três pontos baixos tá dois e três então aqui eu vou continuar fazendo a minha argolinha aí eu vou virar as nove correntinhas né vou virar prendo aqui na argolinha de três aqui eu vou mudar de cor e já mostro pra vocês como fazer tá eu vou mudar de cor pra mostrar pra vocês melhor né acabei mais fácil de visualizar tá então aqui eu vou mudar de cor aqui vocês não precisam mudar se vocês não quiserem tá aqui eu faço uma duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aí eu vou virar aqui e vou aprender aqui ó tá com um ponto baixo agora eu vou fazer exatamente igual que eu fiz aqui tá eu viro a peça novamente se você quiser fazer uma correntinha aqui você pode fazer também e faz aqui ó um dois três quatro e uma correntinha aí eu vou repetir mais duas vezes aqui de quatro pontos baixos tá separado com uma correntinha ok feito aqui tá aqui tá os pontos baixos eu faço uma duas três correntinha e vou aprender aqui na argolinha com um ponto baixo tá aí eu vou virar a minha peça e aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira igualzinho tá como eu fiz aqui como eu fiz aqui também tá bom a segunda carreira tá aqui essa parte tá a segunda carreira do motivo eu faço aqui as seis correntinhas prendo aqui na argolinha com um ponto baixo uma duas três correntinhas e prendo na próxima argolinha com um ponto baixo agora eu viro a peça e aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo faço um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui no ponto baixo no ponto baixo não desculpa na correntinha seguinte eu faço aqui um ponto alto sem terminar tá e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar na correntinha seguinte tá a mesma coisa que eu fiz aqui nesse motivo é igual tá aqui é só continuar fazendo a terceira carreira do motivo então eu fiz aqui no seis pontos altos fechados juntos eu tenho aqui na argolinha prendo com um ponto baixo viro e faço a última carreira do motivo tá que é três pontos baixos na no espaço uma duas três correntinhas e três pontos baixos e assim eu vou ok agora é só repetir a mesma coisa tá e você vai fazendo assim dessa forma ok então olha só como ele ficou tá é bem legal fazer em duas cores ou em mais cores né porque de um lado fica com uma cor e aqui fica com outra né eu vou deixar assim pra vocês verem tá então é isso se vocês gostaram deixe um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau